Galera, isso aqui é um cravo, pra quem não conhece, esse instrumento aqui é o precursor do piano Eu vim aqui na UENG fazer uma visita e achei esse instrumento aqui no galpão Eu não sou cravista, mas vou aqui tentar fazer uma graça pra vocês verem como é o som Olha só Isso aqui é um instrumento do tempo do bar, né? Eu tenho que voltar a estudar Então, ele é um instrumento que não tem dinâmica, ó As teclas todas tem a mesma intensidade E outra coisa, ele não é um instrumento de percussão Ele tem um mecanismo lá que belisca a corda É como se fizesse assim, ó Então, é por isso que tem esse som E a tecla é menor do que a do piano também Então, ó, vamos castelo forte aqui, que é do tempo, né? Então, ó, vamos castelo forte aqui, que é do tempo, né? Então, ó, vamos castelo forte aqui, que é do tempo, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.